Piu, tome isso, tome isso, todos vocês são muito fracos, você é muito fraco, eu vou acabar com você, você que pensa, piu, 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 ai tem uma guerra imensa lá fora, a gente vai ficar tudo bem, hum, eu estou de boa com a minha armita, né, piu, 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 vocês vão morrer astros, hum, olha quem fala, não, tome isso, vocês serão os próximos, piu, 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 Pessoal, tem gente vindo aí, se prepara, o que? Eu vim pelo lado, se eu, tome, com isso, eu tenho um escudo que nem o delinear astro-chicken, viu, seus fracos, eu estou absorvendo sua energia, isso aqui não é minha energia, é energia do negócio, tanto faz, Piu, 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 p Ai, meu Deus. Tome isso. Tome essa bomba. Como se essa bomba fosse forte, não é? Ai, eu fui jogada pra longe. Tome isso. Tome isso. Não. Tire esse capacete. Não. Meu capacete. Nossa, que fraco, hein? Ah, não, cara. Serio? Nós estamos no meio da guerra. Presta a morrer e sair fumando. É o vício, cara. Fiquei em silêncio. Alguém está em cima de nós. Vamos embora. Eu vejo vocês pela parede. Não adianta mais se esconder. O quê? Não. Meu amigo. Cara, só vamos embora daqui. É... Ah, meu Deus. Ai, não. 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 Cara, você quer uma ajudinha aí? De boas? Sim, eu tô bem. Obrigado por me salvar. De nada. Obrigado. 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 Tchau.